Gaúcho Valente Gaúcho Valente é bairro, tem nove anos, 163 lindo cavalo para amadores, iniciantes, crianças, muito manso Gaúcho Valente, cavalo bairro, muito bonito puro sangue lusitano de 163 de altura, venda aqui na Cudalaria Aguilar Gaúcho Valente um cavalo de filme, parece o espírito Vem com a mão, fica calmo, tranquilo Vem com a mão Vem com a mão, fica calmo, tranquilo Vem com a mão, fica calmo, tranquilo